Atenção, 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 atenção Morte o entregador Foi preso após fugir De uma fiscalização da lei seca É aquela imagem, essa imagem, quer ver? Solta a imagem, que hoje eu vou conversar com o repórter Rogério Fernandes A imagem na tela, olha a perseguição da polícia Ele não parou Ele não parou No bloqueio da polícia, na barreira da polícia E ele aí empreendeu fuga A telespectadores correu com medo de ser flagrado Por que que ele fez isso? Por que ia a polícia atrás? A imagem na tela A imagem no ar, perseguição da polícia A imagem pra você na tela da audiência Do programa Patrulha da Cidade Mostrando tudo que acontece Em nossa capital do interior Olha a perseguição, a moto está na frente, lá vai a moto Lá vai em alta velocidade E a viatura da polícia atrás Que perseguição, que imagem espetacular Você está vendo agora Para, para, para Atenção, cadê, cadê o Rogério Fernandes Agora, Rogério Rogério Fernandes já está na tela Olá, meu amigo Rogério Fernandes Bom dia, boa tarde já, Rogério, viu? Já boa tarde Que perseguição espetacular das ruas aqui Da nossa cidade Agora, Rogério, todo mundo está perguntando Por que que ele furou o bloqueio da polícia? Muito boa tarde, Mário Boa tarde a todos ligados no Patrulha Normalmente quando se faz um tipo de ação dessa aí É porque deve alguma coisa, né? A lei seca, a brides, funciona De forma mais intensa em todos os tempos Que a gente nunca viu isso aqui no Rio Grande do Norte Está funcionando forte E qualquer outra brides que funcione Não se pode fazer isso Ele furou o bloqueio Normalmente ficou uma viatura Essa furada de bloqueio foi na vida Hermes da Fonseca Ele furou o bloqueio O moto entregador E disparou Só que a polícia conseguiu chegar E ir atrás E localizar Inclusive conseguiu detê-lo O problema é o seguinte Nem ele tinha habilitação Veja bem Olha só que situação Nem ele tinha habilitação O documento do veículo Estava atrasado Aí já viu como era Ficou no sinal A moto foi removida Ao depósito Ele foi submetido A um TCO Termo circunstanciado de ocorrência E é claro Além das multas administrativas A moto só vai ser retirada Quero ganhar pão dele Eu suponho Porque era moto entregador Precisava estar fazendo isso Mas é preciso estar habilitado É preciso estar apto A pilotar Seja uma moto Seja um carro Então o suspeitou Ele podia estar com a arma Podia estar com droga Mas não estava Era apenas porque Não tem a carteira de habilitação Moto atrasada Então não teve outro jeito Achou que escapava Fugindo dali O pessoal não ia atrás Mas sempre ficou uma viatura Perto ali Para fazer Esse tipo de trabalho Essa perseguição Seja estadual Ou pela polícia Rodoviária federal Então é melhor você andar correto Andar legal Ter habilitação Que é o normal A gente sabe que não é muito barato hoje Tirar habilitação Mas não tem outro jeito É o caminho Precisa andar legalizado no país Para não sofrer Esse tipo de sanção Uma outra coisa Viu Mário O comando do CPRE Fez um abris Também ali na altura Do Santos Reis E teve 19 pessoas Autuadas Por misturar Álcool E direção Então você vai dirigir Vai pilotar Não adianta beber Porque não vai dar certo Tá bom Os infratores deverão Além da multa Você pode Perder a vida E pode tirar a vida também Ou pode ser as duas coisas A multa Chega a R$ 2.934,70 Além de ter o direito De dirigir Suspenso Pelo período De um ano Então é muito Aconselhável Que se ande legal Se for beber Não dirija Se for dirigir Não beba É o normal Se o veículo Tem que estar legalizado Checado A manutenção Para você Essa perseguição Chamou a atenção sim A polícia chegou junto Ele poderia ter sofrido Até um disparo O policial Se conteve nessa hora A gente já viu Que isso aconteceu Outras vezes Em outra ocasião Teve o disparo Enfim Não se pode agir Dessa forma Tem que andar legal Mário César Pois é Muito obrigado Rogério Fernandes Pelas informações Além do coice É a queda Além da queda Pois é Tanto faz Como tanto fez Agora Prejuízo total Para ele Né Rogério Fernandes É isso Não é verdade